Olá queridos amigos, o capítulo de hoje é um lindo poema messiânico que canta a paz definitiva e o novo paraíso. Nos capítulos anteriores vimos uma mensagem de juízo, primeiro sobre Israel por sua vida de idolatria, abuso contra os mais necessitados e em segundo lugar contra a Síria por sua arrogância e orgulho. O capítulo 11 surge com diversos contrastes, pois anuncia que surgirá um renovo. Após a imagem de árvores destruídas no capítulo 10, surge um novo ramo, um rebento vivificado pela promessa divina e que traz consigo esperança de redenção, de nova glória à casa de Israel. Mas essa esperança do futuro não consiste em coisas externas, nem se levanta da terra através de seres humanos. É de natureza divina. Ao contrário dos reis humanos que se orgulham em suas próprias forças, esse novo rei obtém sua força e sabedoria do Espírito do Senhor. O rei anunciado, Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador do seu povo. Ele fará justiça contra as nações inimigas e violentas e conduzirá os mansos, isto é, aqueles que se curvam e vivem em dependência do Senhor, do Salvador, para o seu reino. Lá, eles serão guiados e protegidos pelo Messias. Essa promessa se cumpre, em alguns aspectos, na primeira vinda de Cristo. Entretanto, ela se cumprirá de modo total no fim dos tempos. Isaías apresenta um novo êxodo, onde finalmente o Senhor irá resgatar o seu povo, os remanescentes que estão espalhados em diversas nações em cada um dos quatro cantos da terra e os conduzirá em um caminho plano para a terra prometida. O profeta Isaías anuncia claramente a vinda do Messias. Em Cristo, há o cumprimento de todos os nossos anseios e esperança. Ele voltará e, dessa vez, acabará com todo o mal e toda a opressão do inimigo. Não haver mais choro, maldades e injustiças. Toda a criação será restaurada em seu reino. Na nova terra, viveremos como um só povo. Sem distinções, amaremos e caminharemos lado a lado por toda a eternidade, pois a serena paz do paraíso finalmente será restaurada. Amém. Amém.